Toda a América, trato com o boi, gerou o aparecimento de trabalhadores rurais especializados em trabalhos comunitários. Nos Estados Unidos, no centro de Calvo, no México, no centro de Tiago, no Brasil nós temos o gaúcho, nós somos gaúchos, nós temos o nosso valor, a nossa história, é válido nos mantendo, porque senão nós vamos, vou dizer, caracterizar o caro perdido da história. Legenda Adriana Zanotto